Por essa quase ninguém estava esperando, e a notícia é bombástica. Peter Jackson e sua trupe vão voltar para a Terra-média em 2026, e na companhia de um personagem precioso, Gollum. O anúncio oficial foi feito pelo próprio Peter Jackson, e também pelo ator Andy Serks, que encarnou Gollum em todos os filmes da Saga do Anel e de O Hobbit, e nos últimos anos narrou vários livros de Tolkien, incluindo até o Silmarillion. Segundo algumas das principais revistas de entretenimento americanas, como a Varite e a Hollywood Reporter, o novo filme coordenado por Peter Jackson vai se chamar O Senhor dos Anéis, A Caçada a Gollum, e tem estreia prevista para daqui a dois anos. Mais importante ainda, a equipe deve fazer pelo menos mais um filme ambientado na Terra-média depois desse. Num comunicado oficial da produtora Warner Bros., o trio responsável pelos filmes originais da Saga do Anel, Peter Jackson e suas colaboradoras, Fran Walsh e Philippa Boynes, disseram o seguinte, É uma honra e um privilégio viajar de volta para a Terra-média com o nosso bom amigo e colaborador Andy Serks, que ainda tem negócios a resolver com aquele fedegoso, o Gollum. Como fãs da vasta mitologia do Professor Tolkien durante a nossa vida inteira, estamos orgulhosos de trabalhar com toda a equipe da Warner Bros. em outra aventura épica. Já Andy Serks entrou quase totalmente em modo Sméagol para comentar a empreitada. Sim, precioso! Chegou a hora de me aventurar pelo desconhecido mais uma vez com meus queridos amigos, guardiões extraordinários e incomparáveis da Terra-média, Peter, Fran e Philippa. Com a equipe da Warner Bros. participando da demanda também, ao lado da Ueta e da nossa família cinematográfica da Nova Zelândia, tudo isso é delicioso demais. Pelo menos ele não usou vários S's em delicioso. Por enquanto a ideia é que a equipe de Peter Jackson atue na produção e que o próprio Andy Serks seja o diretor do filme. E o que a gente pode esperar de A Caçada a Gollum? Bom, curiosamente já existe até um filme para fãs com quase 40 minutos de duração justamente com esse título. Se a gente for levar em conta o que os livros de Tolkien contam sobre o tema, dá para esperar uma história sombria e a participação de alguns personagens muito populares entre os fãs. Isso porque a gente sabe que depois que Bilbo foge das montanhas nevointas com um anel, Gollum desesperado para recuperar o seu precioso sai das cavernas em busca do objeto e acaba indo parar em Mordor, onde é torturado e depois liberado pelos serviçais do Senhor Sombrio. Certamente a ideia de Sauron era usar o desgramado como uma espécie de localizador de anel em seu favor. Ao mesmo tempo, Gandalf vai montando o quebra-cabeças da história do anel ao longo de suas pesquisas e finalmente se dá conta de que Gollum era um elemento chave nisso tudo. Ele pede ajuda para Aragorn que captura o Sméagol nada bonzinho. E assim nosso mago consegue finalmente interrogar a figura. Depois disso, Gollum se torna prisioneiro dos elfos de Treva Mata, que aliás são mais bonzinhos com ele do que com os coitados dos anãos de Thorin, diz a lenda. Ou seja, só nesse resumão a gente vê o potencial de retorno de vários astros da Terra-média, como Gandalf, Aragorn e até mesmo Thranduil e Legolas. E dá até para enfiar uns espectros do anel de troco na história se bobear. Será que os atores que a gente conhece e ama vão fazer um repeteco de seus papéis? Mas é aquela coisa, a gente sabe o esqueletão da narrativa, mas é pouca coisa. Muita coisa para virar um filme de longa-metragem vai ter de ser inventada pela equipe de Peter Jackson. E aí que mora o perigo, como a gente viu nos filmes de O Hobbit. Enfim, por enquanto a gente vai ter que esperar. Tá vendo galera, a gente pediu tanto, desejou tanto e a Warner atendeu. Mas deixa aí nos comentários o quanto vocês curtiram essa novidade e as suas expectativas. Só não esquece de deixar aquele like para a alegria do nosso querido mago Gandalf, que está aí para retornar, então a gente vai ver novamente o Gandalf nas telonas. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada, não paga nada, só clicar no botão inscrever-se. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.